Quando saí lá da Bahia Minha terra Quando saí lá da Bahia Minha terra Sartei, pulei, cancela Por esse mundo de Deus E viajei sete caminhos em poeira E viajei sete caminhos em poeira Sete léguas, sete estados Pra chegar onde cheguei Aqui parei Nessa terra hospitaleira A imagem da Bahia Do farol pela ribeira E já morava em Nova York Lore, Emil, Gelon, Vieira Dois baiana ali perdidos Ensinando a capoeira A capoeira De origem africana Que chegou lá na Bahia Pequenino engatinhando Foi crescendo e engordando Se tornando brasileira Salve o Lore, Emil, Machá Que Deus o tenha lá no céu Pelo seu grande legado Pra ele tirar o meu chapéu Salve os mestres aqui presentes Meus amigos convidados Essa roda está aberta A todos meu obrigado Iê, viva meu Deus Iê, viva meu Deus, camarão Iê, volta do mundo Iê, volta do mundo, camarão Vamos lá em Nova York Iê, em Nova York, camarão Visitar o Lore, Emil Iê, o Lore, Emil, camarão Mas ele foi pro céu Iê, já foi pro céu, camarão Pro céu lá do Brasil Iê, volta do Brasil, camarão Vou-me embora, vou-me embora Vou-me embora, vou-me embora Pra Angola Vou-me embora, vou-me embora Vou-me embora, pra Angola E vou-me embora, vou-me embora Vou-me embora, pra Angola Vou-me embora, vou-me embora, amanhã eu vou embora 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 Vou-me embora, amanhã eu vou embora Vou-me embora, amanhã eu vou embora, amanhã eu vou embora Vou-me embora, amanhã eu vou embora Vou-me embora, amanhã eu vou embora Seu nome é Virgulino, cangaceiro do céu